Canto não tinha pouco amigos Sabiais era quenha Gostei sem ter um mar de amigos Manca, sabiais e canto Cata da pãe que nem um palmo mó Sim tem sede, catadã, nem um gota d'água Sim está triste, nem um vospa consola Para o amor levantar a luz Manca tropeça na soporu Para o solidão cabem bafão Canto não era pequeno Nos amizade era bonito Gostei nos tato do mofino Com manias, maniano fina No tarafina, cima finado Tudo findado Tudo raganhado Canto não tinha pouco amigos Sabiais era quenha Gostei sem ter um mar de amigos Manca, sabiais e canto Cata da pãe que nem um palmo mó Sim tem sede, catadã, nem um gota d'água Sim está triste, nem um vospa consola Para o amor levantar a luz Manca tropeça na soporu Para o solidão cabem bafão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto